Eu me sento em mim de ir, falando que ia voltar Deixou o episódio, comprei uma samba pra destomar Eu tô esperando eu voltar, a noite e horas são mais de um dia Eu ouvi o seu lugar, na voz amarela, na rua e o banheiro de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só sair do carro, você vai com a polícia Letícia, Letícia, só sair do carro, você vai com a polícia Letícia, Letícia, só sair do carro, você vai com a polícia Boa noite, estou aqui com a Caroline Santos Vamos entrevistar ela Caroline, qual que é o seu sonho mesmo que você deseja? Ser cantora Ela que gostaria de ser cantora, parabéns E só cantora quando você cresceu? Cantora, ainda não sei Ainda não sabe? Não Mas você gosta de cantar, né? Sim, sim Dançar também, Ana? Sim, dançar também Olha, ela gosta de cantar e dançar, quer ser cantora Que bom, você tem quantos anos? 9 anos, ano que vem eu vou fazer 10 Tem 9 anos, vai fazer 10 anos A Caroline Santos está aqui, minha gente Olha só, Carol Ela tem talento, viu? Ela tem muito talento Pode ser uma cantora no futuro, quem sabe, né? Está aqui sendo entrevistada na Rádio da Alegria, CP Brasil E de meu sonho, a senhora é a Caroline Santos É, Caroline, você nasceu em São Paulo ou foi em que lugar que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, SP, em Santo André Nasceu em Santo André? Sim É, o ano foi que ano foi mesmo? 2012 Foi em 2012 o nascimento dela Nossa, que bom, né? Está estudando? Que série você está fazendo? Eu estou no quarto ano Está no quarto ano? É, está aí, não é? Está estudando bastante O que você gosta de fazer? Cantar? Qual tipo de música? É, K-pop Gosta de pop? Um pouquinho de sertaneja Sertanejo, mas pop, né? É, sertaneja, pop Busca internacional também, me parece, né? Olha só, que bom, né? Caroline, essa aqui é a Caroline Santos Está entrevistando aqui Por exemplo, Wilson Santos É, Carol, ela quer ser cantora Né, no futuro, né? E agora está com ela Ela canta bem Está começando a cantar bem Fazendo uns clipes aí Treinando as letras de música É, no futuro ela pode ser Uma boa cantora Quem sabe, né? É, a Caroline Santos Está aqui sendo entrevistada Aqui na Rande Online Rande Alegria Uma boa noite para todos Está aí, tudo bem? Aí está a Caroline É, ela mora aqui em São Paulo Né? São Paulo São Paulo É, SP São Paulo SP São Paulo SP São Paulo capital, né? É É, isso aí E Ela gosta de mim também Que era muito engraçadinha, né? Olha aí, olha Ela ria É, muito bom, né? Olha aí, gente Essa foi a entrevista Com Caroline Santos Uma boa noite Uma boa tarde Ou bom dia Para quem está ouvindo Aqui a transmissão Da TV Rádio Alegria Tchau, tchau Até a próxima entrevista Tchau Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.